Me dá imagens, por favor, de uma câmera de segurança que flagraram uma mulher sendo assaltada. Foi aqui no Jardim Igapó, hein? Rua Dinamarca, aqui na Zona Sul de Londrina. Ele agride essa mulher, ó, derruba ela pra roubar um cordão de ouro. Meu Deus do céu. A Laís Cardoso tem mais informações dessa história ao vivo. Ô, Laís, me conta mais detalhes de como é que isso aconteceu. Essa senhora tava em frente de casa. Onde é exatamente esse local aí, Laís? Juliano, uma cena de fato revoltante, né? Nós estamos aqui na Rua Dinamarca, no Jardim Igapó, um local que parece tranquilo, né? Pra quem tá em casa se localizar, é pertinho da Avenida Inglaterra, do lado de baixo nós temos a Avenida 10 de Dezembro. Se a gente ficar quieto aqui, dá até pra ouvir o barulho dos pássaros, tem pouco carro, pouca movimentação de pedestres. Mas nesse dia, a dona Sônia, que é moradora dessa casa que nós estamos aqui bem em frente, ela saiu pra ir até a farmácia. Ela é professora aposentada, trabalhadora, foi até a farmácia, comprou o remédio e quando tava voltando, foi surpreendida por esse homem. A gente tá vendo aqui, ó, a câmera de segurança que flagrou toda essa situação. Ela disse que pensou que ele ia pedir alguma informação, até porque tava bem vestido, parecia uma pessoa como qualquer outra. E foi surpreendida por conta dessa situação, ele começou a gritar, dá corrente de ouro e ficou, claro, muito assustada, né? Dona Sônia, como que foi o momento dessa abordagem que ele fez? A gente percebe ali no vídeo que a Sara chega a cair no chão, né? É que, na verdade, eu estava voltando e ele me abordou, mas eu pensei que ia pedir uma informação, mas aí ele falou, me dá corrente, me dá corrente. E já agarrou, tanto é que machucou até meu pescoço aqui e com a força dele até me derrubou no chão, né? Vamos até mostrar aqui, Juliano, a marca que ficou aqui no pescoço da dona Sônia, porque ele arrancou com força aqui, usou de violência, inclusive, né? Eu cheguei até a cair no chão sentada, né? Mas graças a Deus, ele não tava armado, né? Porque se poderia, a gente pensa sempre o pior, né? Graças a Deus, ele não tava armado, só levou. Como dizia meu pai, levam-se as correntes, levam os anéis e a gente fica a vida, né? Importante é a vida, né? A gente percebe aqui que a senhora colocou câmeras de segurança, também colocou cerca elétrica, porque já foi assaltada em casa também duas vezes. É um local que parece tranquilo, mas infelizmente é alvo de bandido. Com certeza. Esse nosso bairro aqui é super residencial, né? Mas o pessoal aqui é muito visado, não sei porquê. E em relação a esse homem? A senhora nunca tinha visto por aqui? Não, não é morador da rua, não. Nunca vi por aqui, não. Agora, com essas imagens da câmera de segurança, que são bastante claras, a senhora já passou pra polícia, quer localizar esse homem? Já passei pra polícia, a polícia já saiu em busca, passou meu telefone, se tiver algum, conseguir achar ele, eles vão me telefonar mais. Isso daí, como diz o policial, eles já repassam, ouro é uma coisa que é muito visada e repassa rápido, né? Pra senhora que trabalhou tanto tempo, já tá aposentada, qual que foi a sensação aqui? Nossa, eu já fui assaltada, levaram todos os meus ouro. E esse era uma corrente com o meu nome, sabe? Então, é mais... Graças a Deus, importante a vida, né? Tá certo, dona Sônia. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Juliana. A gente tá divulgando essas imagens aí. Quem estiver acompanhando, souber onde esse homem está, reconhecer, pode fazer uma denúncia anônima. Eu volto com você. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado.